Galera, para vocês, olha só, notebook Lenovo barra Apple, é, tem um desenho da Apple aí, mas olha só, esse é o notebook Lenovo, olha só as nossas bordas desse notebook, esse aqui é o S145 Ideapad, logo da Lenovo, o notebook por sinal muito bonito, estou trazendo ele aqui, que a gente já tem algumas experiências com esse equipamento aqui, a gente já trabalhou com ele durante um tempo, vamos ver como é que ficou esse equipamento aqui, no detalhe para vocês, olha só, primeiro passo aqui, olha só, como ele tem as suas bordas, olha como ele traz aqui os seus pezinhos parafusos, emborrachado, grade vazada, para sair o aquecimento do equipamento, para você fazer manutenção nele é super rápido, super fácil, então vai no detalhe para vocês, o equipamento já está assurradinho, já está em uso, detalhe essa caixinha de som dele, olha como é que ela está posicionada aqui para a gente, olha só, está posicionada na parte da frente, mais inclinadinho, a ideia é muito bonita, muito, ah, os notebooks da Lenovo, eu gosto bastante dos modelos, acho que são muito bem trabalhados, esse modelo, por exemplo, olha só, ele traz aqui na lateral a nossa conexão para o nosso fone, aqui, vamos aproximar bem aqui, esperar que a nossa câmera dê um muito bem, aqui ali a nossa conexão de energia, a câmera não está focando, que beleza, mas olha só, aqui a nossa conexão de energia e a nossa conexão para o nosso cartão de memória, olha só, na frente dele, ele tem assim esse acabamento bonito, a frente dele aqui é muito bem trabalhada, e aqui assim, olha só, no outro lado, a gente vai poder observar que ele traz uma conexão de energia, aquela outra conexão eu mostrei para vocês, não é energia, é fone, né, ele traz aqui uma conexão de energia, bem localizado nesse espaço aqui, ele traz aqui para a gente uma porta no HDMI, são duas portas aqui do USB, lembrando que uma porta dessa aqui é USB 3.0, então olha só, aqui atrás você pode observar que ele também tem um acabamento legal, ele está vazado aqui atrás, que é para sair o ar desse equipamento, a abertura desse sensor era só, não gosto, muito forçada, você precisa utilizar as duas mãos para abrir a tampa dele, você precisa utilizar as duas mãos para utilizar, para abrir a tampa dele. O equipamento aqui, um detalhe que a gente pode observar, que eu gosto bastante, tela fosca, olha só, não dá reflexo, borda dele, ele traz uma borda fina, isso é interessante, o webcam dele está localizado bem aqui na parte frontal, o webcam que tem uma boa resolução para você fazer suas reuniões, Google Meet, Skype, todos os softwares hoje que é para a gente estar utilizando o dia a dia de reuniões. O teclado dele, mais uma vez, o teclado da Dell, é um teclado, o teclado da Lenovo é um teclado muito bonito, olha só, ele tem no finalzinho aqui, as teclas dele são arredondadas, é uma tecla bonita, é um teclado gostoso de se digitar, olha só, barra de espaço, tem um tamanho bom para a mão, aqui a gente tem o touchpad dele, essa versão está trazendo aqui para a gente um Core 5, esse modelo é um Core 5 da oitava geração, a gente já está na décima e na décima primeira geração de processadores que esse modelo está trazendo, para vocês aqui, ideia pad 145, esse modelo aqui em específico é o 81S9005BR, Core 5 da oitava geração, é um Core 5 8265U, ele tem aqui um slot disponível para colocar o NVMe, recomendo demais você colocar essa unidade aqui para o equipamento ficar muito rápido, tela aqui é uma tela anti-reflexo, memória de 8GB, muito bom, ele tem um armazenamento de 1TB, e tem aqui também o Double Digital, design leve, compacto, a placa de vídeo dele integrada é o HD620, olha só o selo da Lenovo como é bonito aqui, muito bem trabalhado, ele traz aqui em cima, traz aqui também na carcaça dele, lembrando que isso é plástico, a tela dele traz uma tela de 15,5, e eu vou mostrar para vocês um defeito que essa máquina já está apresentando, um defeito que essa máquina está apresentando é esse daqui, quando eu venho aqui para acender o meu Power, apertei o Power, a máquina simplesmente não liga, ela simplesmente não liga, ela já está com esse defeito, vamos lá, ela está com esse defeito, então olha só, para mim solucionar eu tenho que trocar esse teclado, mas existe a velha e boa Gandiarra, a gente tem o nosso clips aqui, para mim não trocar, eu simplesmente vou colocar o clips, olha só ali ó, olha onde eu estou colocando o clips, pressionei, e a máquina simplesmente vai ligar, deixa eu pegar aqui pertinho, só para vocês verem onde eu coloquei esse clips aqui, foi ali ó, ver se dá para ver aqui, a minha câmera não ajuda de jeito nenhum, mas é ali onde está o botão de reset, próximo ao nosso fone, e também ao nosso cartão de memória, assim que eu pressionar isso, claro que a gente tem que trocar o teclado, para a máquina funcionar corretamente, assim que eu coloco o meu clips, ele vem aqui para essa tela, eu quero escolher, se eu vou iniciar normalmente, se eu vou iniciar na BIOS, ou se eu vou escolher aqui, o boot normal, com as minhas setas de navegação, 1, 2, selecionei a terceira opção, vou bater Enter no teclado, vamos lá, e agora sim, ele vai escolher onde eu quero iniciar, vou iniciar aqui nessa unidade, que é a unidade de 1TB, bato Enter no equipamento, e agora sim, o meu notebook IdeaPad, que já está com o Windows 10 Pro instalado, a versão mais atual, que está disponível para a gente, já está instalado, então, defeito dessa máquina, pouco tempo de uso, já está com esse problema, então a gente tem que trocar esse teclado, para resolver em definitivo, mas é uma máquina muito boa, vale a pena você colocar um NVE, olha só, já está aqui, todo o sistema instalado, configurado, se eu vir aqui no computador, a gente vai chegar aqui, vai dar um clique com o botão direito, olha só, ele está processando aqui para a gente, vem aqui nessa opção propriedades, abrir a opção propriedades, e ali a gente vai identificar as configurações, dessa máquina, processador, Core 5, 5 oitava geração, 82 65U, 1.6, podemos chegar a 1.8, 8 GB de RAM, então, a gente vai, tem aqui versão Windows 10, Home 5 Language, 20 H2, clicando duas vezes sobre este computador, cliquei duas vezes, ele vai mostrar para mim aqui, que eu tenho uma unidade gigante, uma unidade de 1 TB para essa máquina, inclusive, eu vou instalar aqui, para a gente trabalhar com as nossas edições, vou instalar aqui, o Adobe Illustrator já, fiz o download aqui para a gente, vamos lá, Adobe Illustrator, e também o Adobe Photoshop, essa máquina já está instalada, já está funcionando, essa máquina é uma máquina boa, porém assim, infelizmente, ela tem esse defeito do teclado, particularmente, não atrapalha no uso do dia a dia, mas para dar o power, essa opção que você tem que utilizar, um botãozinho, um clips, para você ligar essa máquina, é brincadeira, não é? Mas olha só, fácil de trocar esse teclado, já fiz formatação dessa máquina, está prontinho, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, forte abraço, valeu! Ah sim, estava esquecendo aqui galera, olha só, antes de terminar o vídeo, estava esquecendo disso daqui, grau de inclinação da nossa tela, deixa eu usar as duas mãos, olha só, grau de inclinação dessa tela, é isso daí, em 180, qual que é a grande vantagem, é para você evitar, olha só, tem que sempre utilizar as duas mãos, ela é muito firme, o que acontece, com esse grau de inclinação, você evita de quebrar a drobadiça, que é muito comum, nesses notebooks, então, é uma tela assim, olha só, está aí para vocês, de novo, ideia pad, mais uma vez para vocês, forte abraço, valeu!